O que é isso? Tem o lance que tu reza, tu... No começo eu não entrava mesmo, sabe? Eu tinha um bloqueio. Aí a vida faz a gente ter que viajar muito. Aí eu fui me adaptando àquilo dali. Eu sou sempre o último a entrar. Eu olho, espero. Se tem alguma coisa estranha, eu já perdi uns cinco ou seis. Que se eu tivesse entrado, eu tinha caído o avião. Também tem essa. Tenho certeza que eu salvei muita vida. Mas coisa diferente, assim. O que é diferente? O que você ia ficar de olho? Eu já tive umas coisas assim de entrar no avião, me colocarem no meio, na poltrona do meio, que pra mim já é problema. Eu vou no corredor sempre, eu vou na terceira ou quarta fila. Eu tenho uma... Eu sentar, a porta do avião aberta, tinha uma passageira do meu lado esquerdo na janela, ela começou a passar mal. E pegou o saquinho e vomitou. Entendi. A outra do lado ficou impressionada, desmaiou. Caralho. Falei, cara, duas pessoas do meu lado passando mal, com a porta aberta, eu vou descer. E você tem o direito de descer até eles fecharem. Ah, é? Aí desci, fiquei, voltei, não viajei. Caralho. Tá na sala de espera, chovendo, na hora que você vai dar o cartão, dá aquele relâmpago, aquele trovão maravilhoso. Já voltei. É... Ai, caralho. Muito padre, muita freira, todo mundo entrando assim, dez padres, seis freira, na fila de espera ali. É muita gente. Ué, mas esse não tá mais abençoado? É, pô, o Deus tá lá. Coisa diferente. Uma vez eu tava em Campo Grande, e eu ia, eu acho que era... Eu acho que era Florianópolis. E foi jogar, cara, em Campo Grande, a seleção brasileira de anões. Já viu essa parada? Não, nem sabia que existia essa parada. Tem, tem. E eles chegaram numa van. E eu tô lá pra embarcar. Onze anões. Eu nunca tinha visto todo mundo junto. Falei, cara, não vou. Ah, não vou, Igor. Mas de onde vem? De onde vem essa superdição? Não sei, não sei. Aí eu chego naquela escada, por exemplo, aquela escada é uma conta de Ave Maria. Você põe o pé Ave Maria, cheia de graça, a senhora convosco, você vai até em cima, encosta a mão no avião, chama um Santos e tal. É tudo organizado. Nunca viajei com a minha família toda dentro de um avião. Eu, minha mulher, meus três filhos. Todas as viagens de férias quando eu era pequeno de carro. Assim, eu desvio bastante de avião. E avião é um processo pra eu entrar e eu gosto de sentar na frente pra sair primeiro, sabe? Entendi. Então você se ferrou, porque esse bom cara que... Sabe aquele negócio que ela fala? As portas de emergência são aqui, são ali, que ninguém presta atenção. eu presto atenção milimetricamente em tudo. E já olho e falo assim, cara, se tiver, eu vou ter que passar por cima daquele cara que tá ali. Jamilo. Que doido. Muito obrigado. E aí você vira, tipo, um político que tem que viajar pra caralho. Você se ferrou. Não, já fui. Você viaja muito, né? Japão, Inglaterra. Tudo Japão é muitas horas. É. Viagem longa e tal. Mas assim, durante o voo eu fico tranquilo e tal. É mais o processo de tomar a decisão, de falar, não, eu vou entrar mesmo aí dentro e essas toneladas todas, eu vou depender desse motor pra pôr esse troço lá em cima pra voar. Mas depois que vai, aí vamos, aí não tem mais volta. Bom, tá funcionando. Você sobreviveu a todos, né? Não, e preservei muitas vidas no que eu não fui. Porque se eu tivesse ido, cara, não sei, algo me disse que teria dado ruim. Acho que todas as decisões foram acertadas. Cara, já pensou um dia, tu decide não... Deus me livre. Mas tu decide não entrar num avião e ele de fato sofre um incidente? Fudeu, vai validar toda a ideia, cara. Vai validar toda a teoria, né? Olha isso. Não, eu espero que não caia, né? Não, mas de vez em quando... É, de vez em quando eu não quero estar lá dentro. Então, quanto menos eu entrar, menor a probabilidade de eu... Uma vez eu tava saindo de Brasília e tinha entrado uma secretária nova onde eu tava lá no gabinete, né? E eu expliquei pra ela tudo do avião. Falei, ó, a ordem da companhia, se tiver nessa, você pega nessa, se não é nessa, a última opção é essa. E tal, e a cadeira tem que ser daqui e tal, expliquei tudo. E eu acho que ela apavorou com aquilo e tinha um avião que saía, Brasília, Campo Grande, voo direto. Que eu vinha e voltava com ele sempre. E eu fiquei no salão de espera, fui o último, né? Tudo normal, não tinha nada estranho. Falei, posso entrar, tá de boa, vou chegar em casa. Entreguei o meu bilhete, aí o cara passava aquele negócio uma vez. O cara olhou e falou, não, meu senhor, o senhor não vai nesse voo. O seu voo é pra Cuiabá, é aqui do lado. Eu ia pra Campo Grande. Falei, mas como pra Cuiabá, cara? Eu vou pra Campo Grande, meu. Falei, não, o seu voo é pra Cuiabá. Eu fui olhar, liguei pra menina, ela falou, não, é que por Cuiabá, o senhor chegaria, o senhor falou, eu queria chegar antes, o senhor chegaria 15 minutos antes do que o voo direto. Falei, mas você vai me colocar uma aterrissagem e uma decolagem a mais, você vai dobrar meu risco. Aí tinha um voo mais tarde, tipo uma hora e meia depois, e ela falou, se eu conseguir uma passagem nele, se não, o senhor vai só amanhã, 24 horas depois. Falei, não, então eu vou pra Cuiabá. Mas vai tentando aí. E entrei no avião que ia pra Cuiabá, tinham vários deputados do Nordeste que estavam tendo um evento em Cuiabá. Entrei, eles falaram, pô, o que você está fazendo aqui? Você não vai pra Campo Grande, você vai pra Cuiabá. Falei, não, a minha secretária comprou, eu vou descer em Cuiabá, vou pegar uma conexão direto pra Campo Grande. Sentei, eu não estava, não estava confortado, não estava legal. E eles ali do lado, a menina ligou e falou, eu consegui a passagem, daqui a uma hora você decola. Eu levantei, falei, eu não vou mais pra Cuiabá. O cara falou, por quê? Eu falei, porque vai cair esse avião. Imagina, os seis olharam pra mim, falei, se eu ficar aqui dentro, caia, se eu saindo, vocês vão chegar numa boa. Aí eles agradeceram, vai logo, saiba aqui. Vaza, eu fui embora. Bom, assim, com todo respeito e tal, mas deixa pra lá, deixa pra lá. Era melhor ter ficado no avião. Pô, pelo amor de Deus. MacGyver. Caramba, que doideira isso. Eu já ouvi falar de várias pessoas que têm medo de avião, mas é que tu meio que leva o próximo. Não, eu não tenho medo. Eu acho que tem que estar tudo bacana pra ir. Tanto tudo bacana, aí está tranquilo. Você curte numerologia, essas paradas? Não, não. Não, mas eu torço pro Botafogo. O Botafogo é um time muito supersticioso, né? Por que que tu torce pro Botafogo, cara? Cara, é porque me permitiram que o Botafogo, se você não for chamado, assim, convocado, você não torce, né? Não, porra, mas é que assim, tu é de onde? Eu sou de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Então, lá, torce pro time do Rio? Lá tinha muito lance com o futebol de São Paulo. É. Lá, as torcidas são mais, assim, Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Mas tinha um pessoal na minha rua, na época, nos anos 70, isso, que escutavam uns radiões desse tamanho com o futebol do Rio. E eu não sei por que cargas d'água, aquilo dali, tinha um pessoal que gostava, tinha um... Aí nós fizemos um timinho de futebol com oito, dez anos, e o pai do menino deu um jogo de camiseta do Botafogo para o nosso time. Aí começamos a jogar a camiseta do Botafogo. Quando eu fui fazer vestibular, que eu fiz medicina, não rio. Aí não rio, eu comecei a ir, ir assistir jogo, assistir jogo do Botafogo. E aí virou botafoguense. É, continuei botafoguense. Entendi, dessa vez mais forte. Não é fácil. Não é fácil. Bom, agora tem, agora eu conheço dois, pô, você e o Hélio Della Penha. É verdade, mas quando a Kombi estiver cheia, eu te chamo, você vai conhecer uns dez. Ah, tem o Felipe Neto também, né? É verdade. não, tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Zeca Pagodinho, Botafogo. É mesmo? É. Só não conta para ninguém, né? Conta, pô. Bota camiseta e tudo. É, como ele sabe. É.